Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. O fim do casamento de Gustavo Lima e Andressa Suíta foi o assunto mais comentado deste último final de semana. Nesta terça-feira 13, Andressa Suíta se pronunciou em seu perfil no Instagram, ao dizer que ficou surpresa e chocada ao ser comunicada por Gustavo Lima que seu casamento com ele teria acabado naquele momento. E sem nenhum motivo, o cantor decidiu acabar com o casamento, dando a entender que por ela os dois não se separavam, mas a decisão partiu do cantor, e não dela. Por ela, o casamento continuava, mas o cantor que decidiu se separar. Andressa desabafou com essas palavras em suas redes sociais. Oi gente, eu precisava vir aqui falar com vocês. Foi necessário ficar distante para assimilar tudo o que está acontecendo. Assim como foi para vocês, também para mim foi um choque. Até no domingo passado, no dia 4 do 10, estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar. Na madrugada de domingo para segunda-feira, fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, e sem nenhum motivo, e sem abertura para a gente salvar o nosso casamento. Gustavo Lima comunicou que a gente não era mais casal. Ele disse que não dava mais para a gente continuar como um casal. Minha vida foi sempre um livro aberto. Sempre compartilhei com vocês o que era real. Não era conto de fadas. Tínhamos problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de nos separarmos. O que me restou foi aceitar. Não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha. Minha vida precisa continuar. Preciso cuidar do que mais tenho na minha vida, que são os meus filhos, e a minha vida. Vou seguir por eles e para eles. Disse a modelo em um desabafo em seu Instagram. E você, o que você pensa a respeito do assunto? Deixe seu comentário, ele é sempre importante. E curta o vídeo. Tchau, tchau.